Voltamos agora com o repórter João Vítor Emanuel, que chega direto da redação trazendo informações aqui da cidade de Piuí. Olá, João. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Isso mesmo, trago novidades aqui da cidade de Carinho, nossa cidade de Piuí, que é ali na Praça Guelopes, a Praça da Santa Casa, do Parquinho, que receberá durante essa semana nova iluminação. De acordo com a Prefeitura, todas as lâmpadas serão trocadas e substituídas por LED. Ainda segundo a Prefeitura, a nova iluminação, essa troca aí, irá garantir segurança e conforto para a população, que é uma área ali que, de caminhada, muitas pessoas usam para fazer caminhadas, atividades ao ar livre, e também crianças utilizam ali o local. A programação e a conclusão para toda a troca está prevista para este final de semana.